Amigos e amigas da Nova TV, canal 14 em Nova Friburgo, 56 para mais de 17 cidades e também a capital do Rio de Janeiro e já já estaremos transmitindo também em Cabo Frio, já estamos em Ri das Ostras, Macaé e vamos inaugurar em Cabo Frio já já vocês vão acompanhar, sem falar que estamos em Magé, Guapimirim, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rio, Carmos e tantas outras são mais de 1 milhão e 200 mil pessoas a nossa área de cobertura e infelizmente a crise no governo Renato Bravo continua, é uma marca que tem secretários que deixaram o governo, que caíram é uma enormidade, realmente a gente nunca viu uma crise tão acentuada em apenas 4 meses de governo como na administração de Renato Bravo, vamos ver até quando ele vai aguentar ou vai acertar o governo a verdade é que as reclamações são muitas, nós veiculamos a denúncia do hospital Raul Sertã em que o cardápio para os funcionários é arroz com ovo, mostra aí Patrick, fazê um favor esse era o cardápio que o governo Renato Bravo promovia aos funcionários da saúde no hospital Raul Sertã e a crise continua, tivemos também a questão do ponto em que funcionários chegavam pela manhã e aquela fila que demorava horas e horas para os funcionários marcar o ponto e disso os pacientes ficavam esperando atendimento, sendo severamente prejudicados agora a questão do banheiro do hospital Raul Sertã, nós temos essas imagens em que uma parente de uma paciente não aguentando mais, meu amigo, minha amiga, telespectadores, a sujeira do banheiro terrível comprou no seu próprio bolso produtos de limpeza e vamos acompanhar que além de comprar os produtos ela também realizou a limpeza no banheiro, vamos então acompanhar essa matéria e a preocupação é muito grande, porque telespectador se não limpa nem banheiro que dirá os serviços essenciais, vamos então acompanhar a denúncia da parente da paciente o que é o meu negócio? Ó, a gente tá filmando aqui, a internada teve que comprar o produto de limpeza pra lavar o próprio banheiro do hospital, uma vergonha, dinheiro do nosso bolso, né? Olha que vergonha, ninguém conseguiu comer. É realmente revoltante, uma vergonha e você percebe que não é só nesse setor. Nós tivemos também uma cobertura na estrada do Amparo em que moradores fizeram mutirão para realizar a limpeza porque, infelizmente, nada de governo estadual, nada de governo municipal estar presente e cumprir o dever de casa que era realizar a limpeza nas vias públicas. E agora nós temos essa denúncia seríssima que refere à falta de limpeza, de higienização no Hospital Raul Sertão. Estamos de olho e você, telespectador da Nova TV, pode também mandar a sua denúncia. É só mandar pelo WhatsApp, é o 999-090701, repetindo, DDD 22-999-090701. O governo da crise, o governo da mordaça e que secretários são proibidos de falar, realmente é uma vergonha o governo que aí está. E os nossos vereadores nada falam. Até hoje eu não ouvi um vereador sequer falando a respeito, nem mandando uma nota aqui para a Nova TV, enfim, falando a respeito do arroz com ovo. E vamos ver se eles vão falar a respeito dessa situação, porque são pagos para isso, são fiscais, deveriam pelo menos ser fiscais do povo, defender o nosso povo. Nós não temos um ou dois ou três, não, nós temos 21 vereadores, mas a gente está com dificuldade de encontrar aquele ou aqueles que sejam efetivamente a voz do nosso povo. Lembramos do nosso telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.